Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Qual é a criptomoeda de quem gosta de transar? É a Bitcoito. Para mais dicas de investimento, eu entro no meu canal, desde os 11 anos eu consegui um patrimônio de mais de um milhão de reais. Eu não vim aqui pra ganhar nem pra perder, eu vim aqui pra tomar um banho de piscina, se vocês não sabem, mas nesse estúdio tem uma piscina, aquecida. Até porque não adiantaria vir perder ou ganhar, porque todo mundo sabe que quando um perde e o outro ganha, no final... Ah, o negócio que o Dilma falou aí! Grande Flávio! Tá muito difícil pra mim. Tá, tá, pra mim também. Tá muito difícil porque eu gosto de balada e você é muito a cara dos cantores de todas as baladas que eu vou. É. Não, pera aí, então tu tá indo em que tipo de balada? Sertanejo universitário. Sertanejo universitário. Sertanejo universitário. Eu achava que eu tava mais... Oitavo período de medicina. É mesmo? Deixa eu te perguntar uma coisa, tu é de Recife ou é de Maceió? Eu sou de Recife. Tu fala aí dentro? Eu falo em... É porque eu tenho uma dúvida, porque assim, eu tenho família em Maceió, tenho família em Recife e tenho muito amigo no Maranhão. E aí ele fala aí dentro, é tipo teu cu. Sim. Só que aí em Recife falaram que é outra coisa. Afinal de contas, tem um significado só? Ou tem vários, em cada estado tem uma coisa, tem um significado? Eu acho que cu é cu em qualquer lugar, né? É verdade. Só ali, a não ser que assim, tem Maceió, num caminho ali pode ter no máximo uma beirinha, mas... Entendi. Cu é... Cu mesmo. Entendi. É, o cu. E tu sabe também? Cu. Qual é? Cu? O cu. O gato... Pô, quase que eu dou a resposta do negócio. Qual é o animal que perde a cor no sol? O koala. Ah, é verdade. Foi boa. Mas é o gato das botas. É. Isso aqui eu improvisei agora. Você não vai... Você não vai acreditar. O quê? Aproveitando que tá aí nessa eleição... Ah. Agora, recentemente. Você viu que tem um candidato padre? O Kelmon. O Kelmon. Ele bateu o carro. Bateu o carro? Foi. Deu uma rézinha. Ai! Então já que a gente tá em época de eleição, vou ler uma na voz do Lula. Aí não é. Não vai lá. Então vamos lá, meu companheiro Flávio Andrade. Eu vou procurar um trocadilho aqui pra você. Onde mora o católico gripado? Não sei. No espírito em tu, santo. Partido da questão... Do trocadilho. Tá ok? Qual a cidade... A cidade que os cavalos... Caralho, Bolsonaro é isso? Tem coisa que acontece aqui que você não sabe aí. Tem um oforô também. Eu já tô me preparando. Valeu, pessoal. Meu nome é Lea Maria. Sou alemã. E eu não vim pra me explicar. Eu vim pra confundir. Lea... Poxa, eu tô feliz. Eu tô... Eu tô feliz porque a gente... É a primeira vez que eu tô fazendo o UTC Home Office. Então ninguém aí do outro lado sabe, mas é muito bom você acordar da cama. Aí não precisa tirar o pijama. Vem, grava, aí depois almoça. Entendeu? É, quando eu cheguei aqui eu realmente tinha essa percepção. Era assim. Eu tô... Eu tô... Eu tô muito agraciado. Então, como eu tava até comentando com vocês, aqui são as cartas. Você pode ficar à vontade se você quiser usar uma delas. Eu vou dar um exemplo do que a gente pode fazer. Eu vou pegar uma aqui, ó. Por exemplo. Qual o filme de terror da vaca bilingue? Da vaca bilingue? É... Não sei. É muito específico. Mas é... É muito específico. Mas é a... A mu-mia. Porque tem o mu... Da vaca, mas tem o mu-mia do gato. Entendeu? Não entendi. Não entendi. É... Acho que foi... Achei que explicou. Agora a minha vez. Por favor, fica à vontade. Como se chama o pinto pequeno de um nobre muito grande? O pinto pequeno de um nobre muito grande? Sim. Não tenho ideia. Varinha de condão. Varinha de condão. Do conde grande. É um con... Também não... Nada faz sentido pra você, né? Isso não faz sentido. Nada faz sentido. Se você fosse fazer um trocadilho em alemão, como é que seria? Pode falar em alemão mesmo. Pode falar em alemão mesmo? Não, alemão, alemão, alemão. Talvez. Não, não, não. Pode, fique à vontade. Fique à vontade. É... É muito bom. Acho, cara... Assim, porque... Pensa bem, pensa bem. Não, tu... Guten Morgen? Por sexinho, por sexinho. Qual é? Então fiquei confuso. House of Gaben. House of Gaben, House of Gaben também. Não? Não. Não, então só me resta a vida ser e... Essig Tessa. Ah, droga! Eu sabia que... Mas tava perto, tava perto. Tava ali, ó. No... Putz, eu não ia pegar essa. Eu não ia pegar. O Marcos eu acho que chegou, mas eu não... Nine. É, é verdade. Qual é a série de TV alemã sobre policiais? É o Brooklyn Nine-Nine, né? Essa foi boa. Essa, pô... Cheguei lá. Qual é a loja que vende colchões que explodem? Porra. Que vende colchões que explodem. Boom. Pá. Orto-bomba. É... Você não conhece todas as marcas de colchão no Brasil, né? Vocês sabem que palavra é essa? Pra bom entendedor, meia palavra é bosta. Dislexia. Viver quer uma pra eu. Da hora. Conseguimos agora, finalmente. Finalmente. Depois de dois anos aí. Tu lembra onde a gente se conheceu? Ah, tem dois anos. Isso foi uma tosa. Mosquito. Tem muito. Tem muito aqui. Tá foda, que tá foda. Foi no futebol. Pode escrever, tem mais dois. Tu lembra quem era o jogador que, em todas as bolas, o que mais corria? Devia ser você. Leandro Raçudo. Me pegou. Jogava muito. Não, e ele era foda. Sempre jogava a nós na finta. E ele... Por... Porra, sacanagem comigo aqui. Começa assim. Porque o nariz... Às vezes... Sente cheiro de arrogância. Porque o nariz... Só às vezes. Às vezes. É, e é importante. Às vezes... Eu tô lendo a resposta aqui e tem uma palavra que configura o às vezes. Entendi. Isso aqui é pra galera da física. Eu acho. É. Por causa da humildade relativa do ar. Boa. Enem 2022 aí, vocês... Joguei alguma coisa? Assim, um presente muito maneiro. Que tu... Porra, isso aí. Não acredito que me deram isso de presente. Cara, um filho. De grego. É que me ofereceram um cavalo rastafari. Porra, vou aceitar um cavalo rastafari, maluco. Claro. Maneiro. Conceitou. Cavalo dado. Não se olha os dreads. Caraca. Não, mas... Veio a galope, mas... Não era trote. Não era. Não. Qual é o ator brasileiro que é personagem de sitcom mundialmente conhecido? Sitcom mundialmente conhecido... Pô, tem... Friends... Brooklyn Nine-Nine. Mas não é isso que você tá pedindo. Isso é o nome de um ator. Mas tem a ver com a Alemanha. Opa. Do... Heisenberg. Ele é alemão? Sitcom. Não é? Sitcom? Breaking Bad? Não. Sitcom? A galera abre o furgão, assim, naquele que... Ai, todo mundo aplaude. Ê, vamos fazer metafetamina? Não, não é isso não, né? Tá, não. Não sei, cara. Entra o cracudo. Lima Dwight. Caralho. Dwight! Boostei, caralho. Mas olha só. Eu tenho um problema com The Office naquele episódio do Scott Stotts. Já viu? Que dá uma vergonha alheia. Todos dão. É. Esse daí dá muito. Procurem depois. Scott Stotts. E não vem uma piada. É só apenas um fato. É só um fato. Entendi. Que essa série é muito boa que fala... Tem várias... Que é o The Office, né? Tem várias temporadas. Tem o The Word, The Excel, The PowerPoint. Meu personagem favorito é o Clip. O Clip é uma novelinha ficando só no cantinho ali falando. Posso te ajudar? Não, isso é um fã risada. Eu gosto muito daquele Jedi também que fica fazendo... Fica fazendo programa de edição, tá ligado? O Adobe One Kenobi. Eu não assisti. É. Qual carnavalesco ficou em casa? Carnavalesco ficou muito... Carnavalesco e Milton Cunha. Tem outros que a gente lembra? Joãozinho 30. Joãozinho 30. Cartola... Não era, cara. Sambista. Não era, né? Não sei, cara. Mestre Sala. Ah, eu entendi. Entendi. Eu tava procurando alguém e não era, né? Sabe, no samba tem... Na escola de samba tava Ana Maria Braga, Ana Furtado. E elas foram embora, assim. Sabe qual é o nome do lugar, né? Era Ala das Baianas. Ai, que senso adoro essa. Essa podia ter sido da Abiala. E você sabe o que o pessoal no Chrome fica fazendo no Carnaval? No Google Chrome? Abre Abas. Qual o cantor que adora ovos? Qual o cantor que adora ovos? Egg Shearer. Só porque era Egg. Hã? Oi? Não, nada. Sabe qual o cantor viciado em cocaína? Muitos. Mas a gente não... É o Ed Shearer. Ed Shearer. Sabe qual que é o comediante que arrancou o peru do Pablo Escobar? Valdeci. Narco Castro. Gostei. E você sabe o que ele foi fazer com a pasta de dente? O Pablo foi escobar. Ficou branquinho. Ficou branquinho. E aí chegou a van pra levar ele pro colégio. É o Pablo Escolar. Aí chegou uma cerveja. Era a Pablo Escobar. Aí tinha um guarda-costas. Pro Pablo escoltar. Tem coisas que acontecem nessa casa que vocês não sabem. Se quiserem saber, me manda DM que eu conto tudo, tá gente? Adoro uma fofoca, pode mandar. Eu sou o segundo anão aqui e eu vim pra ganhar. E eu sou o anão com muito orgulho. E tem anão até no meu nome. O nome é Valdeci. Prazer. Tudo bom? Você é um senhor Madruga pequenininho, né? Sou. Eu sou mirim. Na verdade eu sou o Chapolin que tomou a pílota na Nicolina e tava estragado. Não voltou. O seu nome é? Marcelo. Ai, desculpa que eu tenho memória curta. Eu tinha esquecido. Pessoa de mente pequena, né? Pessoa de mente pequena. Só a mente é pequena aqui. E a cabeça? É grande. É grande? É contraste, né? É. Funciona. Vamos lá. Onde os velhinhos não usam mais dentadura brincam no parquinho. Nossa, calma, muito complicado. Posso repetir? Pode. De novo. Oi, prazer. Marcelo. É, você também tem memória curta, né? Eu sei como que é. Sabia que eu comprei um ioiô uma vez e eu quebrei na primeira? Eu comprei um ioiô e eu quebrei na primeira, você acredita? Eu não estaria à altura dessa piada. Eu tô nela. Pode ir lá. Onde os velhinhos que não usam mais dentadura brincam no parquinho. Não sei. No ex-corega. Não, muito boa, muito boa. Parabéns. Desenvolvidos. Vamos lá. Desculpe que eu sou analfabeto. Não dá, caralho. Tem um parêntese do lado direito da sua boca. De esquerda da sua boca, direito da... Entendeu, né? Parênteses. É, parênteses. 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 Tem um parêntese meu aqui? Tem. Aproveita o fundo preto. Tem dois parênteses, olha aí. Um é alemão. Um... Mas sabe onde mora meu irmão japonês? Mais embaixo aqui, ó. Aonde? Alemanha Oriental. Eu não sou tão bom nisso, não, mas... Tem que fazer o catarro, né? Nossa, essa é muito boa. Qual cantor espera horas pela vez dele de cantar? Ele tá prestes a cantar. Só que ele espera muito tempo por isso. É o Martinho da fila. Essa tá de parabéns. Falar em fila deu uma fila de parênteses aí atrás. Agora apareceu mais um austríaco. Adicionado. Que vai ser o quê? Adicionado. Ah, sim. Qual é a festa popular pra quem gosta de ficar em casa dormindo? Não sei. Festa Ju Nina. 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 Na Alemanha fala Nina? Na Alemanha fala... Acha. Acha. Ele acha que Nina, mas não Nina. Não. Entendi. Mas tu sabe o que o gaúcho responde quando alguém pergunta o que ele quer comer? Mas partada. Já que estamos falando de comida, sabe o comediante que ele gosta de dividir tudo com todo mundo? Nada ele fica sozinho. O Afonso Partilha. E tem um que é muito aventureiro. Ele gosta de matas, aventuras. O nome dele é Tiago. Aventura. Aventura. Também pode ser uma surpresa, né? Quem foi que chegou? Aventura. Tá sério que ninguém fica te surpreso. Como é? É. Que ele já chega abaixadinho, né? Pose quebrada. Boa. No dia que ele quebrar a perna ele vai poder fazer uma pose de quebrada ou uma pose quebrada? Eu tô com esse... Castigamento. Fica na cabeça. Não, na perna quebrada. O que disse o leiloeiro... Leiloeiro é quem faz leilão, né? Acho. Né? Leiloeiro, leilão. Leilão é o quê? Imagina que seu nome é Leila e você é muito grande. Aham. Leilão. Imagina que não seja isso. Você gostou dessa. Eu vi nos seus olhos e no seu parede que tá aí do seu lado. O que o leiloeiro... Leiloeiro... Que tomava muito refrigerante. O que que ele disse? O que que ele disse? O leiloeiro. Que tomava muito refrigerante. E ele falou uma coisa. Dole uma. Dole duas. O que? Não tem dole na Alemanha. Tudo bom, Juliano? Melhor agora. Beleza. Você sabe por que todo anão tem um monte de... Tá, 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 tá. Tá, tá. Caralho, travei mesmo. E nem é piada. Você sabe por que todo anão... Deu uma travada mesmo. Sabe por que todo anão tem tatuagem no corpo inteiro? Porque custa 10 quanto? Isso. Era 19,90, mas 10 pode ser também. Gostei do 10. Vou começar a usar 10 agora. Quando é que tu vira adulto? Daí tinha uns 15 anos. 15 anos. Sabia que eu trabalho dentro do caixa eletrônico? Mentira. É? Eu que dou o dinheiro pra vocês. Eu pego assim, eu tô aqui 100, eu tô aqui 200. Por que tu não usa esse dinheiro pra apostar? Sabe do que tu podia apostar? Tá todo mundo apostando agora. Que é a volta da Rainha Elizabeth. O site é esse, Elizabeth. É boa, é boa, é boa, é boa. Vamos, vou ler uma aqui então. Aprendi a ler, eu era analfabeto antes. Agora aprendi a ler. Qual o lugar te dá aflição de rir? Qual o lugar te dá aflição de rir? O teu show? Não. Eles dão umas risadinhas no meu show. É no Patiagônia. Patiagônia, Patiagônia. Entendeu? Tiagonia. Tiagonia. Tu é analfabeto, meu. Eu sou? Eu tô falando, ninguém acredita. Joga videogame? Eu jogo bastante. Tu sabia que tem um que dá pra jogar um jogo de sexo? Dá? É o Nintendo 69. É muito, muito maneiro. Eu já fiz 69. Eu alcancei o umbigo da mina e que bosta. Você acredita? Não tinha penuge, não? Não tinha isso daí. Não tinha? Ficou na língua. Você sabia que qualquer pose minha é uma pose de quebrada? Sagaz, tu é sagaz. Sei. Tu gosta de novela? Odeio novela. Então tu não vai gostar dessa. Tu gosta de novela? Eu gosto. Eu acho que eu vou gostar dessa. Tu acha que vai gostar dessa? Tu gosta de Chaves? Eu amo Chaves. Sabia que o Chaves escreveu uma novela sobre o animal que come com o rabo. Foi? Jantanal. Jantanal. Boa. Bem boa. Quanto a altura, Juliana? 169. Nossa. É um Gasparzinho. Sabe como se chama os irmãos pastores que fumam? Ficam algumas histórias. Maconha. Irmãos Green. Sabe como se chama os irmãos anões? Valde Screen. Dupla Zetaneiro. Tu Nick de novo. Eu queria dizer, amor, isso aqui é minha segurança, tá? Porque eu tô jogando com dois, né? Então qualquer agressão... Agora eu tô no meio de uma briga de casal. Então... Tu gosta de novela? Sim. Qual que é a novela que todo mundo bebe deitado? Não sei. Cuba na Cama. Qual é a novela que é muito frágil? Vap. Torre de papel. Sabe o que é novela? Não. Tem novela na Alemanha? Tem. Mas compram da gente? Ou tem deles lá? Tipo numa briga... Parece dois pintes abrigados alemão. Tem o Tony Ramos falando em alemão. Tony Ramos. Hum... Ele chama de Klaus. Klaus... Ramos. Klaus Ramos. São vários palhaços? Eu vou ficar só assim, só pra... Nem pra ficar mais confortável, não. Só porque... Pode escutar a história? Como? É da novela? Uma vez eu... Eu queria fazer... Homenagem... Com um casal de barata. Foi num puteiro chamado... O Cheiro do Ralo. A barata me cobrou... A barata fêmea me cobrou... Sem conto. A barata macho me cobrou quinhentos. Porque o barato sai caro. O único lugar que o combinado sai caro é num restaurante japonês, né? A barata... Sabe aqui na minha cidade tem uma estátua de uma rola? Não sabia. A cabeça é uma puta sentença. É o tabacudo ou não? Não, tem 32 metros a estátua no meio da minha cidade, sabia? Sabe o que faz sombra na minha cidade? Uma rola. Rola, rola lá? Não. Chivantes, fala. Chivantes? Tem um chivantes enorme na minha cidade. Faz sombra. Um chivantão. Um chivantão. Mas o que é bacudo? Bacudo? Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau!